Fala galera, sejam bem-vindos aqui no Keydrop, hoje pra explorar algumas caixinhas novas que acabaram de ser adicionadas logo depois aqui das caixas do Natal, que são essas caixas aqui de edição limitada. As caixas de cima, que são as novas aí da edição limitada, claramente tem o estilo de arte aí do GTA, GTA 6, que vai vir em breve, né? Não, tô em breve, mas vamos testar aqui essas 5 caixas, a mais cara delas, custando mil reais. Ó, temos a de 3, que pode dropar aqui skins mais tranquilas, mais humildes, nada de faca. Temos a de 10zão, que pode começar aí a trazer umas facas. A caixa de 61, que ó, já tem Shadow, Gema Doppler, Ursos Doppler, duas facas interessantes. Temos a caixa de 400 pila aqui, tem faca pra caramba, essa eu vou querer abrir com certeza. E aí temos a de 1000, caixa mais cara aí desse evento, podendo dropar pra gente, Christian Kimono, Vice, algumas facas legais, como a Bayoneta Doppler, olha só, mano, e também a Dragon Lore. Uma chance muito baixa, mas é uma Dragon Lore. Não tão baixa assim a chance da Dragon Lore até, por mil reais, tá interessante. E eu particularmente gosto mais de fazer batalhas, ao invés de ficar abrindo caixa por caixa, né? A gente já seleciona um monte e abre várias caixas de uma vez. Então vamos começar, aquela caixa de 10zão eu quero testar, vai. A caixa aqui, ó, 10 e 26, Roughless. Vamos analisar rapidamente se vale ou não vale a pena ficar abrindo essa caixa. Entrou um cara aqui já, pra batalhar comigo, e boa. Primeira skinzinha, 3 reais. Vão cair skins mais baratas, porque a caixa é 10zão, então vai ficar nessa média aí de 3 a 30, digamos. Talvez a gente consiga dropar alguma coisa mais ou menos aí desse valor um pouco mais alto. Eu deixei o modo clássico, ó. A AK que vem nessa caixa é bonita. Que é uma AK não é um Rider, né? Se conseguir dropar ela, é profit demais. Nossa, agora eu me ferrei. O cara dropou uma SCAR de 30, velho. Foi aquilo que eu falei. Ia ficar entre 3 e 30. E o cara dropa de 30 e eu sou as de 3. Beleza, beleza. Mais 4 caixas. Não tão perdendo muito também, porque as caixinhas são baratas. Na última caixa eu dropei uma USP que o Confirmed venceu a batalha. Nice, nice. Nada mal, velho. Ó, então já testamos a de 10 pila. Vamos ver agora essa de 60. Vou colocar 10 caixinhas de novo. E eu acho que a melhor estratégia é alternar uma vez o modo normal, uma vez o modo underdog. Talvez um pouco mais underdog quando tem uma grande quantidade aí de bots ou players contra você. Começamos bem, porque a gente quer dropar as skills mais baratas. Eu liguei o modo underdog, então pra vencer eu tenho que dropar menos do que esses bots. Uma casinha, headshot, minimal air, 190 pila. Um bot do meio, ajudou bastante. A cada direita, não é tão cara, já esperava, né? Vamos lá. Hum, USP Print String, hein? Hum, tá me cheirando a cara, tá me cheirando a cara, é. Carinha. Podia ter vindo um float mais baixo, veio o food tested, mas tá tudo bem, mano. Mais 5 caixas. Ó, a Decimator, ela tá ficando cara. Sem pila aí pro bot do meio. Beleza, 3 Mac 10 iguais. Hum, USPzinha Print String de novo. Boa, mano, boa. Já tá valendo quase mil reais essa batalha, faltam 2 caixas. Opa, quanto vale? Ah, não, essa WP não é cara, não. A princípio, 99% de chance da gente vencer essa batalha aqui. É nossa. Boa, 2 batalhas seguidas. Lembra que eu falei alternar, às vezes, entre o modo normal, o modo underdog? Às vezes funciona, é uma estratégia interessante. Milão de profit, vou vender tudo. E ó, já passei de 11k aqui na banca. Só que agora a gente vai começar a arriscar um pouco mais, porque eu quero ver essa caixa de 400 e a caixa de 1.000. Eu não abri a caixa de 3 reais, né? Vou abrir 5 dela aqui só pra ver de qual é que é, mano. Vai que nada de bom, eu acho. Quanto custa? Da Mag7, nada de bom. Como essas caixas são bem caras, vamos fazer umas batalhas mais rápidas. Batalhas, tipo assim, de flash. Ó, coloquei duas caixas de 400, então. E eu vou chamar um bot aqui. Um bot que só dropa skin cara. Ó, galera, criei a batalha aqui, então. O modo clássico, eu quero dropar coisa cara. Vamos ver. O botzão me destruiu nessa flip. Ah, o botzão me destruiu nessa flip, Tiger 2. Eu vou fazer de novo essa batalha e eu não sei se eu mantenho o modo clássico ou não. Eu vou manter mais uma vez. Porque se a gente dropa uma faca aqui, tá quase garantida a batalha. Vamos lá. Primeira, caixinha boa de 410 pila. A Cable Sport vale 500 reais. Faca agora, mano. Faca pra levar. Faca pra levar. Ah, não. Drops medianos dos botz. Botz só droparam skin de 70 e 90 reais. Por isso a batalha no final não deu muita grana, não. Eu sei que vocês estão curiosos ainda pra ver essa caixa de milão. Eu também tô curioso. Eu vou ativar aqui o modo underdog. E vou chamar o meu bot favorito aqui, mano. O CSR, ele fica chamando o meu bot nos vídeos dele. Eu vou chamar o bot dele nos meus vídeos agora. E ele vai dropar pra mim uma faca que eu vou levar embora. Mano, dando risada. Tá na tela. Boa. Não foi uma faca, foi uma KKZ Harden. O CSR tá decepcionando. Tá decepcionando, pô. Galera, testamos todas as caixas. Agora eu quero fazer uma batalha com todas. Então vamos ver aí qual que vai ser a caixa que vai se destacar. Temos a de 10, temos a de 60. Essa de mil aqui vai no final. Uma de cada, uma de 400 e uma de mil. Moda underdog ligada. E agora é contra. Três bots pra destruir tudo, velho. Todas as caixas, menos a mais baratinha, né? Menos a de 3 reais que a gente abriu lá já. Então caixa de 10 reais. Essa daqui não vai surpreender muito, eu acho. Mas ó, um bot já dropou uma skin de 8. Nossa, que isso? A KK? Mas calma, não vai mudar muito, não vai mudar muito. Porque tem caixas mais caras. Que vai só acrescentar o pote final. Mas não estamos muito bem, assim, tipo, no comecinho, né? Tô louco. Beleza, beleza. Os bots também empataram já. Tá de boa, quase. Última caixa de 10zão. Veio mais uma casinha aqui. E agora vai pra caixa de 60 reais. Mac 10 barata. Boa. É, a gente tá com 139. Não tá muito bem ainda, né? Boa, boa. Nada muito caro também nos bots. Caraca, velho. Essa caixa aqui decepcionou um pouco. Achei que os bots iam dropar coisa muito boa nela. Ah, então tá. Tô com 157. O bot já vai sentar com 92 reais apenas. Caixa de 400, então. Nossa. Duas AKs, duas M4. Putz, grila, velho. Putz, grila. Tudo pode acontecer nessa caixa de milão. Meu Deus do céu. Duas Alpes, uma AK e uma luva. Eu demorei pra fazer as contas. Eu demorei muito pra fazer as contas. Porque eu não entendi nada. Dá um replay aí que aconteceu de tudo. Mano, dropou uma Containment Breach de 1.990 reais que eu não tinha reparado. Eu achei que a luva que tinha dropado era muito mais cara. E pegamos ainda a Vulcan, velho. Galera, muito boa essa caixinha de mil reais aí, velho. Muito boa, assim. Eu queria abrir mais dela. Porque, ó, dá pra dropar essa Alpe de 2K. Essa Vulcan de 700. Eu achei essas caixas muito interessantes. E vou voltar em breve pra abrir elas. Como vocês sabem, tô de férias. Então, tô afim ali de voltar pra praia. Não vou ficar abrindo muita caixa hoje. Mas no próximo vídeo, comenta aí qual dessas caixas você quer. Que eu dê uma focada aí. E eu vou abrir elas numa quantidade um pouco maior. E também umas caixinhas de Natal. Essa daqui, mano. A gente pegou essa Containment Breach. 15% de chance. Não é uma chance muito alta. Então, dá pra tentar pegar aí, ó. Baloneta Doppler. Flip Gamma. Tá rolando um sorteio meu ainda de 3 Dopplers aqui no Keydrop. Então, participe. O link tá na descrição. Eu tô com 8.800 na carteira. Eu vou vender tudo pra ver quanto que vai ficar aqui o meu saldo total. E fomos para 12... Não. 13k. Belo profit. A gente vê na próxima. Tamo junto. Um abraço. Falou. E aí, ó. E aí, ó. Obrigado.